Se você é trader ou investidor e está buscando uma corretora para operar cripto, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como utilizar a OKEx, que é uma excelente alternativa segura, com muita liquidez e taxas extremamente baratas. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, é extremamente importante, compartilha esse vídeo com mais amigos. Se você não está inscrito no canal ainda, eu te conselho a se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise também do mercado. Então, vamos dar uma olhada aqui agora sim na OKEx. O primeiro passo aqui é você criar a sua conta na corretora, então clica aqui no link abaixo, na descrição do comentário desse vídeo, no link para você criar a sua conta e participar da promoção do canal aqui de até 10 mil dólares de bônus, dependendo do quanto você tiver na corretora, você vai ganhando bônus ao longo do tempo. Então, aproveite essa promoção, vale muito a pena mesmo e também após você criar essa conta, não deixe de baixar o aplicativo da OKEx também para você ter aí no seu telefone ou deigenciar as suas operações. Ao baixar o aplicativo, você já ganha de cara aqui a Mr. Box, que é uma promoção da corretora, com prêmios de até 10 mil dólares. Então, se você tiver sorte que você pode ganhar até 10 mil dólares, então cria sua conta aí, já vai aqui na Mr. Box e vê quando você pode ganhar. Você pode ganhar desconto em taxas, criptomoedas, então muito bacana aqui esse incentivo da OKEx. Então, dá uma olhadinha aí para você participar dessa promoção. Agora sim, vamos falar aqui como operar de fato. Eu vou focar aqui nesse vídeo como operar futuros, mostrar para vocês exatamente como funciona. Só um ponto importante também, as pessoas perguntam em relação às taxas. Tem uma página aqui da corretora que explica em relação às taxas como funcionam. Basicamente, quanto mais você operar na corretora, as taxas vão caindo. Então, você chega ao ponto que inclusive a corretora te paga para abrir operações. Então, isso é bem interessante mesmo. Aqui, por exemplo, se tiver um volume muito alto, você começa a receber as taxas por estar operando. Isso é bem interessante. E também, se você tiver os tokens aqui, o AKB, que são tokens da corretora, você também ganha desconto em taxas. E realmente são as taxas mais baratas aqui do mercado. Realmente, a OKEx tem taxas extremamente baratas, você vai ficar impressionado. O segundo passo aqui também é você dar uma olhadinha na segurança da sua conta. Então, clica aqui em cima, vai na questão de definições de segurança. E tenha certeza que você tem ativado, botado o seu número de celular. Também o autenticador de duas etapas para você ficar seguro. E também, eu gosto de usar aqui o código anti-phishing também, para você ficar seguro nas mensagens que você recebe por e-mail da corretora. Então, o outro passo aqui também é como você, de fato, botar na corretora aqui, como você botar os fundos. Então, você vai aqui em fundos, dá para você ter uma visão geral, inclusive, você pode ver aqui. Visão geral, você tem dois tipos de fundos aqui. Você tem, então, os fundos da corretora e também trading. Se você quiser operar, você tem que, depois de depositar dinheiro na corretora, você tem que transferir os seus fundos para a conta de trading. Assim, você consegue operar de fato. Mas, é muito simples fazer depósitos. Você nem pode comprar Bitcoin, criptomoedas, diretamente utilizando o PIX. Então, muito simples, vai aqui na parte da corretora, clica ali na opção de comprar moedas. Eu, geralmente, faço depósitos, geralmente, em USDT. Mas, se você quiser comprar com o PIX ou a transferência bancária, você pode fazer também utilizando aqui a OKEx. Qualquer dúvida que você tiver aqui abaixo, pode deixar o comentário também, que eu tenho o prazer de responder a você aí, sem problemas nenhum. Outro ponto importante que também a gente tem que mostrar para vocês também, que a corretora tem uma questão da segurança. Então, você pode ver, por exemplo, aqui, você clicando aqui em cima de novo, em ativos, em auditorias, vai abrir essa página aqui, que mostra as auditorias da corretora. Ela bota aqui, de forma detalhada, a Árvore Merkle, que é um sistema que poucas corretoras ainda já adotaram, mas você pode ver, de fato, em quais carteiras estão os seus fundos. Quando você clicar aqui, por exemplo, em ver detalhes, a cada mês, a corretora vai gerar, no caso, aqui, uma auditoria, para você poder verificar exatamente onde são os seus fundos. Você pode, inclusive, copiar esses dados aqui, verificar em quais carteiras estão o seu dinheiro aí, para você ficar tranquilo que a corretora não está fazendo aí, não está utilizando os seus fundos para outras coisas aí. Como vocês viram, aconteceu no OKEx. Agora, as corretoras estão cada vez ficando mais transparentes aí. Isso é extremamente importante. Mostra a segurança também em relação à corretora, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar aqui agora, de fato, como operar aqui na corretora. Outro ponto importante, se você estiver operando na corretora, quiser aprender, de fato, como operar aqui, eu conselho você a fazer o seguinte. O primeiro passo, vai aqui em negociar e bota 3 de simulado. Eu vou fazer, inclusive, isso aqui para poder não estragar aqui minhas operações que estou utilizando na OKEx, tá? Mas você vai aqui também, na parte... Se você quiser operar diretamente, você vai aqui, no caso, em cima aqui, onde eu mostrei para você, você vai aqui, no caso, clica em negociar. Aqui, eu consigo achar para você aqui essa página. Tem a opção aqui em cima, em negociar, e você escolhe aqui no caso. Tem a opção de contato perpétuo, tem perpétuos, futuros, margem e opções. Eu gosto de operar perpétuos, porque tem mais liquidez, apesar de pagar funding fee. Os contratos futuros são interessantes, são contratos de Bitcoin ou outras criptomoedas, não possuem funding fee, só que, geralmente, são contratos que têm menos liquidez, tem também um spread em relação ao spot também. Então, eu conselho, de fato, a você operar futuros, que vai ser mais fácil para você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos sim, agora sim, abrir aqui o trade simulado para mostrar como abrir as operações aqui. Então, você pode, inclusive, brincar na corretora, abrir e fechar operações sem ter risco de perder dinheiro e realmente fazer cálculos aqui, de fato, ver como funciona o preço de liquidação. Isso tudo é interessante você praticar aqui antes de entrar com dinheiro real na corretora, tá bom? Então, basicamente, o primeiro passo que você tem que fazer aqui, que eu conselho você verificar, é clicar nessa engrenagem aqui em cima e verificar aqui a modo de conta, tá? Então, tem vários modos de conta diferentes, tá bom? Se você quiser operar futuros, você tem que, pelo menos, habilitar aqui esse margem em moeda única. Que é o que eu estou usando aqui atual nessa conta. E tem outros aqui também, modos específicos, tá? Que eu não vou entrar em detalhe, mas, basicamente, você pode ver cada um desses aqui funcionam. O quanto mais aqui para frente, obviamente, mais avançado você está utilizando, tá? Mas, se você estiver utilizando aqui margem isolada, que eu vou falar para você, provavelmente você não vai precisar aqui habilitar acima desse aqui, tá bom? Então, dê uma olhadinha nesse aqui, caso não esteja aparecendo aqui os futuros para você. Você precisa habilitar, pelo menos, esse nível aqui de modo de moeda, tá bom? Então, tem outras operações, outras configurações também aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas super simples aqui de você ver as configurações e modificar elas, tá bom? Outro passo importante, você escolher se você quiser a operação cruzada ou isolada, tá? Se você é iniciante, eu aconselho você colocar sempre a operação isolada para você arriscar só uma parte do capital que você está entrando nesse trade, tá? Quando você usa a operação cruzada, você bota toda a sua conta ali de trade em risco, tá bom? Então, se você não colocar um stop loss bem colocado, você pode ter problemas aí, tá bom? Então, eu aconselho você iniciar com isolada, pegar bem como funciona a parte de stop loss, take profit, para você depois avançar e ir para a parte cruzada, tá? A parte cruzada é interessante porque você tem um ponto de liquidação muito melhor que isolado, tá bom? Mas, geralmente, para iniciantes, eu aconselho usar a isolada. E eu uso várias operações também minhas quando o meu ponto de liquidação está muito longe do meu ponto de entrada, tá? E também você pode mudar aqui a questão da alavancagem. Então, aqui você muda a alavancagem, se você quer 1x, né? 2x, até 125x, tá? Eu não recomendo você utilizar mais de 20x aí, tá? Lembrando que quando você opera 10x alavancado, se o preço vai 10% contra você, você é liquidado a sua posição. 20x alavancado, se o preço for 5% contra você, você é liquidado também a sua posição, tá bom? Então, quanto maior a alavancagem, obviamente, maiores retornos, mas maior o risco também, tá? Então, eu considero você usar no máximo 20x, eu gosto de usar de 5x a 10, tá bom? Então, após selecionar aqui as pessoas que querem isolado ou cruzado e alavancagem, você está pronto para abrir a sua primeira operação aí na corretora, tá? Então, aqui de exemplo, vou botar, por exemplo, aqui uma ordem limit, tá? Para você ver como funciona. Geralmente, eu gosto de usar as ordens limit, porque elas são mais simples de... São taxas... Tem taxas baratas, eu gosto de colocar as ordens e regiões que eu estou interessado em buscar as operações. Então, vou botar aqui, por exemplo, 30.500 dólares, uma ordem de 1.000 dólares aqui em Bitcoin, tá? Você pode mudar também, inclusive, se você quiser abrir a ordem em contrato, em criptos ou USD, tá? Eu gosto de usar em USD ou cripto, tá? Geralmente, fica mais fácil para mim aqui gerenciar quão pesado eu quero entrar em uma operação, tá bom? E aqui você pode definir, então, o seu Take Profit e Stop Loss. Clicando nesse botãozinho aqui abaixo, você habilita, então, o seu Take Profit e Stop Loss. No caso aqui, vamos botar aqui o Take Profit, no caso aqui, em 28.400 dólares e o Stop Loss, vamos definir aqui, então, na casa dos 30.900, tá? Então, assim, você está pronto para criar a primeira ordem aqui, uma ordem de venda, no caso. Vou clicar essa ordem e ela já foi colocada aqui no gráfico, vai aparecer para mim a ordem de venda. Quando o preço for aqui, ele vai acionar essa ordem aqui e vou estar, então, de fato, na operação, tá? Para a gente poder facilitar aqui, então, eu vou cancelar essa ordem, vou abrir uma operação a mercado, você vai clicar aqui a mercado também. Vou botar aqui, por exemplo, 1.000 dólares, né, mercado. Vou botar o Take Profit também em Stop Loss, então, o Take Profit vai ser 28.400 e o Stop Loss vai ser aqui 30.900. Só um exemplo mesmo para a gente poder ver. Vou botar aqui, vender a descoberto. Confirmar. Então, já estou na operação aqui, inclusive, a corretora mostra aqui para mim, onde vai ser o meu Stop Loss e onde vai ser o meu Take Profit aqui, no caso, dessa operação, tá? Se você quiser, no caso, abrir uma... colocar uma outra operação para poder realizar uma parcial aqui no Trade, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito aqui, recomendo bastante para o meu canal, você vai também em limite aqui, aqui, por exemplo. Bota, por exemplo, 500 dólares aqui. Eu quero fechar 500 dólares caso o preço vá para aqui, eu quero realizar 500 dólares de lucro aqui. 500 dólares da minha posição, no caso, né? Então, você clica 500 dólares, bota aqui apenas reduzir e bota aqui comprar, tá? Então, ele vai criar uma ordem de compra aqui abaixo, nessa região... Acho que eu botei errado aqui na posição, né? Deixa eu botar aqui, no caso. Seria na região dos... Vou botar aqui nos 29.000... 29.400 dólares, digamos assim. Vou botar aqui uma... 500 dólares e vou botar comprar aqui, então, tá? Então, tá aqui a ordem do caso, tá? Basicamente, você pode iniciar essas ordens aqui e ver onde você quer realizar as suas posições aí, tá? Também, se você quiser mudar aqui o seu stop, você pode ir aqui, no caso, aqui em posições abertas, você pode clicar aqui embaixo, aqui, ó, Take Profit Stop Loss, nesse cantinho aqui direito... Cantinho direito... Vai abrir uma opção aqui para você mudar o seu stop loss. Se você quiser fazer um trailing stop também, é possível de fazer, tá? Geralmente, aqui, se você quiser mudar o stop loss a posição inteira, você pode mudar aqui facilmente nessa região, tá? Então, você muda aqui o stop loss se for necessário. É muito importante você, sempre que abrir a operação, já abrir com o stop loss, tá? Não abre nenhuma operação sem stop loss. Às vezes, Take Profit, até eu posso deixar para depois, mas, para mim, o stop loss, ele é sagrado. Aconselho você, então, a fazer isso, tá bom? Então, super simples, não tem muito mistério, de como operar a corretora. Também, você pode abrir o stop, inclusive aqui também, clicando no botãozinho de stop, tem opções também para você, tá? Eu aconselho você sempre usar aqui essas opções aqui, já abrir a posição com o stop acionado e, caso precisar mudar, você vai aqui no cantinho esquerdo aqui e muda a operação de stop botando a posição inteira, tá bom? Então, basicamente, é como eu gosto de fazer aqui para operar a corretora. Então, não tem muito mistério, super simples, você pode acompanhar aqui também seu PNL, como está o PNL, o seu histórico de posições também, como foi o seu resultado, tá? Então, é uma corretora muito simples de utilizar, não vai ter mistério. Então, use o trade simulado para você praticar aí, usar, ver como funcionam as operações, abra diversas operações aí de limite, mercado, e para você entender como de fato funciona, né? Nesse exemplo aqui por acaso, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo clássico aqui, vou fechar essa posição primeiro, 100% aqui, fechar toda a posição, vou mostrar para vocês aqui, no caso, se eu abrir uma posição, no caso aqui de botar a posição mercado aqui, uma posição de, vou botar 10 mil dólares aqui, 10 mil dólares de posição, vou fazer uma compra aqui, no caso. Então, quando eu boto 10 mil dólares, como eu estou aqui em alavancagem 10 vezes, aqui ele calcula para mim, a margem que eu estou usando aqui é de mil dólares, então eu estou usando mil dólares de margem para abrir uma posição de 10 mil dólares, porque a minha alavancagem ela é de 10 vezes, tá bom? Então, basicamente assim que funciona, ela vai mostrar tudo o detalhe detrado para você, qual que é o seu PNL, quanto de margem você está usando, e quanto você tiver margem, você vai poder manter essa operação isolada, aberta, tá? Então, basicamente isso, e também tem aqui embaixo no canto direito, tem a questão de calculadora, você pode utilizar também para calcular a questão de alavancagem, preço-alvo, preço-liquidação, preço-média de abertura, também tem cálculo das taxas também aqui para você dar uma olhadinha, quanto que você usa as taxas hoje em dia, também tem um criador de posições aqui que eu não utilizo isso aqui, não cheguei a utilizar não, mas você pode dar uma olhadinha também sobre isso, tá? Então, assim, a corretora é muito simples de operar, não tem muito mistério, né? As taxas são realmente baratas aí, você pode acompanhar, abrir várias aí posições, e eu vou estar ao longo do tempo aqui colocando mais tutoriais, falando também sobre copy-trade, tem várias funcionalidades da corretora aqui que eu não mostrei, esse aqui é só um tutorial simples para mostrar para você como você pode operar futuros aqui na OQX. Lembrando também, se você quiser mudar aqui o ativo, você pode simplesmente clicar no canto aqui de cima, e você pode mudar o ativo que você quiser operar, quiser, por exemplo, operar Litecoin, tem aqui, por exemplo, Litecoin Perpétuo, tem os futuros também, os contatos futuros, tá? Então, realmente, você pode dar uma olhadinha e ver qual ativo que você quer operar, tá bom? Então, não tem mistério de como operar futuros aqui na corretora, obviamente, sempre botar seus top loss aí, cuidado com a alavancagem muito alta, tá bom? E com certeza, uma corretora que você vai poder utilizar ao longo do tempo, com excelente liquidez, tá? Realmente, uma grande alternativa aí para as corretoras que a gente tem hoje atualmente no mercado. Então, no mais é isso, se você gostou aí do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações, e a gente se vê aí em breve para mais tutoriais. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri